Caberia ao Brasil tomar medidas de resiliência para suportar. E o senhor citou algumas delas. O senhor pode mencionar que tipo de medidas o senhor sugere que estão em discussão aí que podem ser adotadas para o Brasil na segurança do 5G? Ah, sim. Nós temos algumas medidas que, salvo outras questões de ordem jurídica, tecnológica, enfim, políticas que eu não considerei, mas nós podemos, por exemplo, não permitir que nenhuma empresa tenha um domínio significativo de todo o backbone da estrutura do 5G. Nós podemos diminuir a influência de empresas que sejam controladas por posse ou por legislação por qualquer governo estrangeiro. Nós podemos fazer, estruturar esse sistema de modo a termos uma divisão de frequências e de áreas com recobrimento, de maneira que se uma empresa tem algum problema, outra possa recobrir, sempre com o intuito de fornecer o melhor serviço para a sociedade e para o Estado brasileiro de última análise. E nós cuidarmos das nossas questões de capacidade de defesa e segurança para que possamos nos opor a um eventual uso indevido contra os interesses da sociedade brasileira e do Estado brasileiro, que possa ser feito por quem quer que seja que decida fazer mau uso das informações que vão rodar nessa rede, de todas as questões que estarão ali expostas.